oportunidade de buscarmos a presença do Senhor Jesus. Hoje nós vamos clamarmos através de três salmos. Salmo de número 23, o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus é o nosso esconderijo. Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então este será o tema da nossa oração neste dia, com certeza. Deus tem algo especial para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos diante da tua presença na noite deste dia, clamando em favor do teu Filho, da tua Filha. E segundo o Salmo de número 23, que tem o Senhor como o pastor. E quando temos o Senhor como o nosso pastor, nós temos a convicção de que nada vai nos faltar. Tudo pode falhar, mas o Senhor não falha, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós sabemos, Senhor, te clamamos, porque existe um momento das nossas vidas que nós nos deparamos igualmente como o salmista, no Salmo de número 91, onde ele olha e ele sabe que só o Senhor é o esconderijo. Que o Senhor, Deus, é o nosso esconderijo. Quando nós encontramos no Senhor o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tripulação, nós sabemos que pode mil cair ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas o Senhor nada vai nos atingir, porque o Senhor está conosco. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que está conosco presente em todos os momentos da nossa vida. Assim como o salmista, no Salmo de número 46, onde mostra que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tripulação. Então nós estamos aqui neste dia, com base nesses três salmos, reconhecendo que o Senhor é o nosso pastor, reconhecendo que o Senhor é o nosso esconderijo e reconhecendo que o Senhor é o nosso refúgio. e por isso nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre as nossas vidas. Cada um dos seus filhos, Senhor, que estão agora, ouvindo esta palavra, que precisa, Senhor, de um milagre, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre a vida deles. Eu te peço, Senhor, que neste momento a Tua graça alcance esses corações. Eu te peço que neste momento, Senhor, se Ele está necessitando de alguma coisa, Ele possa, de fato, reconhecer que o Senhor é o pastor. E quando nós temos o Senhor como pastor, nós podemos ter certeza que o pastor vai nos conduzir para lugares seguros, porque existe refúgio debaixo das Suas asas, Senhor. Nada vai nos atingir. Que a Tua bênção continue dentro desta casa. Que a Tua bênção continue dentro desta família, Senhor. A família da Maria, a família do José, a família do Sebastião, Senhor. Venha abençoar neste dia, Senhor. Venha aguardar neste dia. Senhor, este homem, esta mulher que precisa de uma cura nesta casa, que reconheça que o Senhor é o refúgio. Senhor, ele já está escondido em Ti, Deus. E ele agora está confiando que o Senhor pode mudar esta situação. Deus, eu te peço agora, este homem, esta mulher, que precisa, Senhor, desta cura. Senhor, o Sebastião, o José, a Maria, Senhor, que está precisando de um milagre da Tua parte, neste momento, Senhor. Entra dentro desta casa, entra dentro desta família. Senhor, este lar entre os médicos não tem mais. Dizem que não tem mais o que fazer. Mas nesta hora, Senhor, o Senhor que é o nosso refúgio, já está entrando dentro desta casa, já está entrando dentro desta família, está mudando a história. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus, receba o milagre da parte de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui no autoridade. em nome de Jesus, Senhor, e depois te pedimos agora, Senhor, assim como a Tua Palavra, Senhor, tem ordenado-nos que quando nós, aonde entrarmos, Senhor, e colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor, será abençoado. Senhor, e desta forma, eu entro dentro desta casa, eu entro dentro deste lar, através desta oração, neste momento, abençoa esta casa, e abençoa esta família. Senhor, que não tem esperança, mas que a partir de agora passa, volta a ter esperança, que não tem paz, mas que volta a ter paz. Porque o Senhor está entrando dentro desta casa como pastor, o Senhor está entrando dentro desta casa como refúgio, o Senhor está entrando dentro desta casa como fortaleza, o Senhor está entrando dentro desta casa como um socorro bem presente. Pois Senhor, nós ministramos agora a Tua bênção sobre essa casa, ministramos a Tua bênção sobre essa família, Senhor, que haja paz, que haja alegria, que haja salvação dentro dessa casa, se não existia mais alegria, que a alegria passe a reinar dentro desta casa, dentro desta família, Senhor, da autoridade que há no poder do Teu nome e da Tua palavra, Senhor. Nós ministramos a bênção, nós ministramos o milagre, nós ministramos a cura, nós ministramos mudança de vida dentro desta casa, dentro desta família, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso, Senhor, Te adoramos neste dia, Te exaltamos, porque a glória é Tua, o poder é Teu, o louvor é Teu, Senhor. Senhor e Senhor, eu creio que Tu tem salvação, Tu tem milagres, Tu tem mudança de vida para cada um, Senhor. Pois nós Te adoramos neste dia, nós Te exaltamos neste dia, Senhor. Cremos que o Senhor pode todas as coisas, e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, amém, amém. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor Jesus. Receba Jesus na sua casa, receba Jesus como seu pastor. Senhor, tenha o Senhor Deus como aquele que vai te dar proteção, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Inipotente, descansará. Então, descanse na sombra do Inipotente neste dia, porque quem descansa na sombra do Inipotente, tem Deus como refúgio, como fortaleza, como socorro, bem presente na hora da angústia. Não importa qual você está neste dia, o importante é que Jesus é o seu pastor. Você está escondido nas asas, na sombra, no esconderijo do Altíssimo, porque Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba alegria. Receba renovo de Deus. Receba vida. Receba vitória. Para você, para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus, receba vitória. Compartilhe este vídeo. Receba a bênção do Senhor. E transmita a palavra de Deus para todos. Jesus te ama. E quer mudar a sua história e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Continue ouvindo as mensagens deste canal. E com certeza, Deus tem coisas grandes a fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.